Esse sentimento radical de que pobre é preguiçoso, que Bolsa Família é instrumento de desemprego e de preguiça. Esse discurso, ele já é ultrapassado. Eu sou oposição, mas não sou empresa de demolição. Gente, hoje eu vim até o Senado Federal conversar com a senadora Cátia Abreu, do PDT do Tocantins. A senadora Cátia Abreu é formada em psicologia, chegou a atuar na área, mas aos 25 anos, ainda grávida e com duas crianças pequenas, ficou viúva. E aí começou toda uma trajetória que ela conta na entrevista. Ela fala também sobre o episódio de 2018, quando foi candidata à vice-presidência da República ao lado de Ciro Gomes. E fala muito mais. Fala sobre sua avaliação política, agricultura, pecuária e muito mais. Acompanhe. Senadora, a senhora tem uma história muito bonita de superação de adversidade e, ao mesmo tempo, de lutas. Tudo começou a partir do falecimento do seu marido, quando a senhora era muito jovem, 25 anos, grávida e com dois filhos pequenos. Eu queria que a senhora me falasse um pouco de como foi o seu início, cuidando da fazenda e depois a ida para a liderança de um sindicato e depois para a vida pública, político-partidária. Como foi toda essa transição? Para mim foi muito difícil, porque eu pretendia ser uma psicóloga, estava formando em psicologia, eu tinha 25 anos e eu queria, na verdade, ser uma psicanalista. Minha mãe é psicanalista. Mas, infelizmente, a minha vida tomou outro rumo com o falecimento do meu marido no acidente aéreo e eu estava no último ano de psicologia, do curso de psicologia em Goiânia, na PUC, e terminei aos trancos e barrancos, assim, com muito sacrifício, porque eu queria ir embora para a fazenda para cuidar das coisas que ele tinha deixado para os meus filhos. Então, eu tinha um filho de quatro, que hoje é senador da República, tinha na época um filho de um ano e estava grávida de dois meses da minha última filha. Então, foi um sacrifício muito grande, porque a lida no campo é muito dura, principalmente para a mulher e principalmente para a mulher grávida. Então, eu tinha muita ansiedade de dar à luz logo, porque eu queria subir em cavalo, eu queria subir em cerca, eu queria vacinar o gado, eu queria fazer as coisas e eu tinha esse impedimento, além do desconhecimento, porque eu não sabia a diferença nem de um boi, nem de uma vaca, assim, de longe eu não conhecia se era macho ou se era fêmea. Então, eu logo comecei a estudar, que eu acho, acredito nisso, acredito na fé em Deus, em primeiríssimo lugar, acreditar em você mesmo, que a fé ajuda, impulsiona você a acreditar em você mesma, e acredito no trabalho e na obstinação. Existe até uma história, eu queria que a senhora me confirmasse, que seu marido haveria deixado um, tipo um mapa, assim, uma espécie de um testamento, falando para a senhora como que a senhora ia manejar a fazenda, olha, faz isso, vende isso, paga tal conta primeiro, é verdade isso? Ele falava assim, se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, você deixa a fazenda virar mato, mas não venda. Quando os meninos crescerem, eles vão lá e cuidam da fazenda. Aí eu via aquilo, entrava aqui, saia aqui, não dava muita importância, era muito jovem. E quando aconteceu, por incrível que pareça, os meus filhos não têm muito gosto pela área rural, e eu é que toquei e segurei a fazenda e não deixei eles venderem por vários momentos que eles queriam. E nunca deixei, sempre falava, espero morrer primeiro, depois vocês vendem. Que era uma maneira de segurar o patrimônio, né? Eu, se pudesse dar um palpite, não gosto da palavra conselho, um palpite às mulheres que possam estar me ouvindo agora, em qualquer área, rural, urbana, trabalhadora, patroa, tudo, profissional liberal. O que faz a diferença é estudar, é ler muito. Hoje eu sou convidada para falar sobre mulher, sou convidada para falar sobre educação, sobre saúde, sobre infraestrutura, mercado internacional. Eu não nasci sabendo, eu sou estudiosa, eu sou aplicada. Eu me lembro da senhora nas reuniões da executiva do PFL, hoje DEM, em embates há alguns anos, embates duros com grandes homens da política nacional, como o Jorgen Burhausen, o próprio Roberto Branche, José Carlos Aleluia. E eu lhe pergunto, eu ficava admirada, eu falava, meu Deus do céu, era só a senhora de mulher se tivesse mais uma outra. E eu falava, meu Deus do céu, como é que ela tem tanta coragem? De onde a senhora tirou essas características? Foi da época do sindicato? Ou a senhora acha que a mulher, na política, ela tem que ter essa intrepidez? A melhor observadora da minha vida e do meu perfil é minha própria mãe. Então, ela acha que depois que eu fiquei viúva, eu me tornei um pouco brava. Que eu fiquei mais brava, mais valente, mais corajosa. Então, eu digo, assim, que as mulheres, normalmente, a gente tem discutido isso muito lá no Congresso e entre as amigas, que a gente tem que falar mais alto, a gente tem que ser mais brava, não porque quer, mas porque cortam a nossa palavra. Má vontade quando a mulher vai falar, quer que a gente fale depressa e rápido, parece que a gente está molando. Então, as nossas ideias são sempre colocadas em segundo plano, as rodinhas são sempre masculinas, nos eventos que você vai, normalmente os homens sentam numa mesa, as mulheres em outras, em qualquer circunstância. Existe, sim, um preconceito até inconsciente e das próprias mulheres. Elas também se policiam muito. Eu queria saber do seu relacionamento com a ex-presidente, se ainda se mantém, e também como se deu essa sua guinada à esquerda. Eu nunca fui de esquerda e jamais serei, em que pese tenho grandes amigos na esquerda, que merecem todo o meu respeito e admiração, inclusive, como a presidente Dilma. Então, isso não nos afasta e nem nos divide, muito ao contrário, nos une, porque tem questões que eu penso que são pragmáticas e que eu consigo convencê-la. E ela tem questões na área dela, na área social, muito pragmáticas, que ela consegue me convencer. Eu acho que isso é a convivência entre pessoas inteligentes e pessoas sábias. Você pode tudo, você não pode ter falta de caráter e de lealdade. Então, na verdade, eu já fui, confesso, de uma direita um pouco mais radical no início da minha vida, quando jovem ainda. E depois, quando cheguei na CNA, na presidência da CNA, eu já estava muito mais amolecido o coração e as ideias, porque eu comecei a aprender ao longo da carreira que, na barbaridade, nós não íamos ter vitória. E que nem sempre nós tínhamos a razão absoluta. Lá atrás, eu imaginava que a razão era absoluta. Então, com a idade e com a experiência, você vai vendo que não existe nada que tenha uma certeza e uma única verdade. Como é que a senhora avalia esse momento do Brasil? Porque acaba que as pessoas estão levando os ódios, a vida pessoal e colocando na política, nas redes. Eu acho isso muito triste, porque as redes sociais têm uma utilidade extraordinária, que é aproximar pessoas, aproximar negócios. E quando eu vejo esse uso abusivo e parece que um rancor íntimo, um rancor inconsciente dos seus problemas, do seu inconsciente com o ego dessas pessoas, que precisavam, na verdade, até de um certo tratamento, uma certa elaboração, isso não é nenhuma indicação pejorativa, e nem estou chamando ninguém aqui de maluco, mas tem pessoas que, às vezes, estão mal resolvidas. E no anonimato das redes, ela resolve soltar todo o seu ódio, todos os seus leões e onças e cobras que tem dentro do coração, em cima de outras pessoas, porque ela está anônima e não precisa ser identificada. Ela se encoraja para agredir as outras pessoas. Então, é um tanto destrutivo isso, e eu só acho que agora as pessoas precisam continuar com as suas ideologias de direita, de esquerda, mas que a gente não perca o respeito mútuo. Qual é a sua avaliação dessa política que está sendo feita em relação à agricultura, à FUNAI, desse atual governo? Esse sentimento radical de que pobre é preguiçoso, pobre não quer trabalhar, que Bolsa Família é instrumento de desemprego e de preguiça. Então, esse discurso, ele já é ultrapassado. O Bolsa Família, por exemplo, que é uma transferência de renda que já existe em vários lugares do mundo, vem muita gente de que copiar, porque foi uma forma de nós tirarmos as pessoas da barbárie. Porque a fome traz a barbárie. Para aquelas pessoas que estão vulneráveis, vamos separar aqueles que são profissionais do crime. Nós estamos falando de pessoas vulneráveis, que não têm oportunidade, que não fizeram o segundo grau, muito menos uma faculdade, um ensino técnico, que não têm capacitação para trabalhar. Nós temos empregos maravilhosos em determinadas áreas que não têm ninguém habilitado. Então, nós estamos com um exército de brasileiros desempregados e sem qualificação também para as novas profissões. Por isso é que a construção civil ainda é a luz no fundo do túnel, porque ela precisa de muita mão de obra, que não tem uma capacitação tão elevada. Então, eu acredito que o governo Bolsonaro foi eleito pelo povo brasileiro, eu não votei no Bolsonaro, eu fui candidata a vice-presidente do Ciro Gomes. Mesmo que não fosse a vice, eu não votaria em Bolsonaro, não seria a minha opção. Eu abomino qualquer radicalismo, inclusive de esquerda. Então, eu jamais votaria, mas foi o presidente eleito pelo país. E eu não torço contra o Bolsonaro, eu torço a favor do Brasil. Então, eu quero ajudar o meu Estado, quero. O meu Estado precisa de recursos? Precisa. Mas eu não estou à venda. Meu Estado não está à venda, não está numa liquidação. Então, eu quero ter moral, vamos assim dizer, para criticar no momento que eu também aplaudo alguma atitude correta do governo. Não, eu sou oposição, mas não sou empresa de demolição. Tocantins É minha vida Ser mulher É um espetáculo Desafio Vencer Poder Para mudar a vida das pessoas Fé Move minha vida Muito obrigada Muito obrigada Parabéns pelo seu trabalho Obrigada Todos bons para o seu blog Do você Mediamento Exo Obrigada Bon Marcos Presidente Come Empower Parabéns pelo 飛